E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal maluco, né? Que tá tendo mais novela da vida real do que a Rede Globo. Mas estamos aí. Eu realmente saí do esgoto, né? Lauren, porque senão... Lauren, ó... Meu, eu tô falando com a... Eu tô falando com a câmera legal, tá? A Ellen é a câmera. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô triste, eu não tô... Eu não tô triste. Na verdade, bem, né? Obrigada. Tô aqui, tô aqui. Eu não ia ser obrigada a voltar pra casa, né, gente. Literalmente obrigada. Porque se eu não voltasse, a Ellen disse que ia chamar o hospício. E eu ia. E eu ia sair de cabeça de força. Isso não ia ser legal. Só que eu passei a noite na casa da Ellen, porque eu não queria vir direto pra casa naquele estado... Catingoso que eu me encontrava no momento. Catingoso. Eu tava muito podre de pedida, gente. Vocês não estão acreditando que eu realmente não passei a noite lá, mas eu realmente... Gente, eu realmente fiquei dois dias. Eu não sei nem se vale a pena lavar a roupa. Não, aquela roupa foi pro lixo. De verdade. Eu joguei no lixo da tua casa, amiga, desculpa. Então, aí eu fui pra casa da Ellen, fiquei lá com ela, ela me convenceu. Chamei a Lauren, que é a minha psicóloga de plantão. Tô aqui. E elas me convenceram a voltar pra casa. Só que não voltaram de qualquer jeito, né? Óbvio. Então, eu fui no salão, arrumei cabelo. Vai no cabeleireiro. Visunhas, né? Roupa também, vai. Mas eu estou morrendo de medo, gente. Estou morrendo de medo de voltar pra casa, porque eu não sei o que me espera, Ellen. Você esteve aqui na casa com... Na verdade, bota uma coisa na tua cabeça. A casa é tua, né? Assim, quem manda é a mulher. Quem estava mandando lá em casa eram os piados. Mas, no caso, hoje você usa toda essa produção aí que você fez, né? Tá faltando um salto, né? Chega montando essa coisa. Mas tá bom, mas é assim, né? Tu chega lá e fala, não, o bagulho vai ser assim agora e chega. O que você acha, Lauren? Ellen. Lauren, Ellen, Ellen. É muito L pra mim, entendeu? Ó, pra quem já ficou dois dias no esgoto, tem muita bosta. Você já conhece o Jon, já está acostumado, vai estar tudo na mesma coisa. Em casa, no esgoto. Fica em casa, Jana. Eu tava tentando me dar um seco cheiro, cara. Fica a bosta. O Jon, tu tá em casa, vai estar tudo na mesma merda. Fica em casa, Jana. Fica em casa, nega. Não, é sério, gente. Eu tô com medo porque eu não sei o que me espera. Eu posso ser escorraçada. Eu posso chegar lá e ser escorraçada. Ou pode ser muito bem recebida. Você pode ser recebida com festas, com muito amor. Você não sabe o que tá acontecendo. Você não sabe o que tá passando com o Jon. Eu não vi. Eu não vi. A gente tem que pensar. Ele já deve ter ensinado a neguinha a latir pra mim. Dois dias. Ou ela lava a louça, né? Não se sabe também. É verdade. Ou ela lava a louça. Tá, enfim. A questão é. Fui obrigada a sair do esgoto. Eu tava gostando de lá. Eu tava vigiando até amizade com as baratas. Elas estavam me obedecendo. Porque eu mando em tudo, né? Tá nas baratas, eu tava mandando no esgoto. Elas estavam indo tudo pro esgoto do esgoto. Tava acontecendo a fuga das baratas lá no esgoto. A Jana tava botando ordem lá no esgoto. Eu tava, entendeu? E aí foram lá me resgatar. Beleza. Eu entendi que eu tava errada. Voltei pra casa. Ah, tipo assim, você não tava errada. Voltei ainda, não. Você só tomou uma iniciativa precipitada. Que foi errada. Você teve um motivo certo, né? Mas pra onde você foi, você não precisaria ter ido, né? Podia ter ido na casa dela. Ela queria incomodar as minhas amigas, entendeu? Porque eu sei que eu sou chata. Tipo, eu não queria ir pra casa de ninguém. Mas eu ia te botar dormir com o cachorro. Não precisa se preocupar. Faz ar, hein? Então é isso, gente. Então agora vocês vão acompanhar. Eu vou deixar as meninas aqui. Eu não vou ir com elas pra casa. Eu vou sozinha. E eu vou gravar a reação da minha chegada. Eu não sei se eu vou ser bem recebida, se eu não vou ser bem recebida. Todo mundo pergunta muito. Ai, como é que você... Eu tinha internet no esgoto, sim. Porque Valéria Camboriú tem internet na beira da praia. Então por isso que eu tinha internet, gente. Meu celular estava sendo carregado no quiosque da esquina. Eu estava pagando 10 reais. Eu consumi com os 20 pilas que eu tinha. Que era pra comer. Eu emagreci alguns quilos. Porque eu não comi pra carregar o celular e postar vídeo pra vocês. Então dá valor pra esse canal. Se inscreve. Deixa o like. Compartilha. Porque eu preciso de vocês daqui pra frente pra pagar minhas contas. Entendeu? Então, bora lá. Agora vocês vão acompanhar a minha chegada na casa. Ai, senhora. Esteja comigo, meu celular. Ele está. Amém. Bom, galera. Então, como eu disse pra vocês, eu resolvi voltar pra casa. Não sei se a luz tá boa aqui. Eu tô aqui na casa do vizinho. Eu pedi licença pra ele pra pular o muro. E eu vou tentar entrar pulando o muro pra não fazer barulho. Se eu abrir o portão, ele vai ouvir. E eu não quero que ele veja eu chegando em casa. Porque eu quero ver como é que tá o clima lá dentro antes de eu chegar. Pra ver se eu não vou me arrepender. Entendeu? Então acompanha aí. Eu sei que pode ficar meio tremido, bagunçado. Porque eu tô gravando com o meu celular. Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Ó, galera. O carro tá lá. Então eles estão aí em casa. Eu pedi licença pro meu vizinho pra ele me deixar pular aqui. Vamos ver se eles não me... Que susto do gato. Ó, o Léo tá lá dentro da casa. Posso fazer barulho nas pretas? O golfe tava pro lado de fora. Eu não entendi, mas tudo bem. Eu vou tentar espiar pela janela. Mas também fez um macarrão ali que eu vou te contar. Parece uma massa de argamassa, pô. Vou te contar, viu? Sem nem tá pra... Nem a nenhinha não vai querer comer aquela comida ali. Deus me liga. Nem o morador de rua não merece essa comida aí. Vou te contar. Ó, tuas cerveja aí, a senhora sabe tomar cerveja. Depois que a Jana meteu o pontapé em ti, só tá se bebedendo também. Quer falar de mim? Não, mas essas comidas fazem tudo podre. Não, uixe, com cheiro. Mas como é que foi a vida dessas comidas aí? Não, não. E aí? Vai porra nenhuma essa cara? Não faz nada, né? Por isso que a Jana meteu o pé e não montou mais. Coloca peixe, cola de colher. Galera, vocês tão vendo como é que tá o clima ali? Ai, eu não sei se eu fiz bem em voltar. Tá, coitado do Léo. Olha, escuta isso. Vou bater na porta, vou tentar entrar. Vou ver a reação dele eu voltando pra casa. Qual vai ser a reação? Que eu não me arrependo do que eu tô fazendo. Vocês deixam a chave pro lado de fora também agora? Voltou, graças a Deus. É, eu já tô gravando porque eu quero ver a reação de vocês de eu voltando pra casa. Tá, você vai avisar daqui. Não aguentou, né? Não aguentou mais. Eu não aguentei? Falei, Léo. Não falei pra você que ela já ia voltar? Graças a Deus que voltou. Tá pensando, Léo. Eu já vou atrás porque sei que... Não, eu não quero isso aqui. Sei que volta. Eu não voltei pra cá pra isso. E eu não vou organizar nada, querido? Eu gostei. Por que você não foi atrás de mim? Lembra o que eu falei pra ti? Ó, meia-noite. Meia já. Lembra o que eu falei pra ti, Léo? Vou pra casa. Léo, você lembra o que eu falei pra ti que já voltou? E que bagunça é essa? Olha aí, ó. Não faz nada. Eu tava aqui sem... Essa flor nem é nesse lugar. Olha o tanto de cerveja. Quantos dias você tá aí? Tem nada. Não tem nada. Ó. Você tava enchendo a cara enquanto eu não tava em casa? A cara. A bagunça da casa, minhas coisas. Quem que tava usando a minha cabeça? Hum, boiola. Deus abençoe você. Não sei se eu não consegue aturar essa imundícia aí. Eu vou embora. Ó, Léo. Não, volta aqui. Me conta o que aconteceu nesses dias que eu não tava aqui. Não, deixa a casa toda revirada. Não vai, não faz nada. Fica reclamando da minha edição. Tudo que você tá na cerveja. Fica reclamando que eu não lavo a louça direito. Ah, pelo amor de Deus. Mas só toma a cerveja, Léo. Fiquei falando isso. E ele é ruim comigo ou não é, Léo? Nossa. Ele é uma turma, um miserável que depois desiste. Tá aí, por que você não foi atrás de mim? Tinha um grandalzinho de presente? Por que você não foi atrás de mim? Porque eu já sabia que você ia voltar. Como é que é, seu folgado? Eu me arrumei toda pra voltar pra casa e você me recebe desse jeito, sabendo que eu ia voltar. Tem mais cerveja aqui, Léo? Tu não vale o pão que tu come, desgraça. Vamos ficar aí, irmão. Não, eu vou pra casa. Não, não, não. Não vai embora, não. Não, não, não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica, continua com o serviço. Olha que tem um monte de louça pra lavar aqui, Léo. Não, ele termina de lavar. Não vou tomar mais uma, Léo. Ó, Léo. Olha, ó. Ainda tem vinho. Tu não vai me largar. Eu vou embora de novo. Eu vou embora de novo. Eu não vou ficar com a casa aqui desse jeito. Ó, esse vinho é o pão, pô, o vinho aí eu aceito. Vem, 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 pô. Vamos tomar, pô. Então, peraí, ó. A casa é minha, Léo. Aqui é manda. Ah, então eu vou embora de novo. Não, não. Hoje é o... Eu vou embora de volta. Você e o dia, amiga, eu vou falar comigo. Eu não voltei pra casa pra ficar de empregada de novo. Eu tô desempregada, mãe. Tô fazendo nada mais. Eu vou embora de novo? Você vai me tratar bem dessa vez? Você vai fazer as coisas certas ou eu vou ter que ir embora de vez? Léo, será que eu escuta ela? Escuta, mãe. Não, não. Eu vou poder que você taça aqui. Tem que ter muito sangue no olho pra te aturar. Ela é guerreira, tá? Você tá falando dele? É, eu tô falando a verdade. Você tá ouvindo, mãe? Eu vou tentar que ela tá filmando dele. Ó, eu fui... Ó, eu não ia voltar. Eu voltei porque me convenceram. Eu ainda fui no salão pra voltar botando ordem no negócio. Você tá gravando por quê? Eu tô gravando pra gravar a reação de vocês quando eu voltasse pra casa. A sua, principalmente. A polícia me pegar. Tô pegado. Ainda que tem pouca gente aqui. Eu achei que ia ter uma festa. Léo, a gente não vai ter polícia, mãe. Mas é anti-polícia. Tá, e você... Eu cheguei em casa e você tá comemorando com o Léo em vez de estar comemorando comigo. É isso mesmo? Pô, você tá gravando você por quê? Ó, ô Jana, eu vou... Eu vou embora com essa merda de novo. Eu vou embora de novo. Agora você vai ficar. Ô Jana, não, não. Já chega aí. Já manda ele terminar de lavar a louça. Eu vou embora de novo. Eu chego você em vez de comemorar comigo que você tava fazendo brinde com o Léo? Eu vou levar tanta louça, hein? O quê? Você tá dizendo que eu vou ficar porque eu tenho que lavar a louça? Abre a porta que eu vou embora de novo. Sai. Abre. Abre a porta que eu vou embora de novo. Abre, dá a chave. Dá a chave, dá a chave. Dá a chave, amor.